Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gil Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, já curte esse vídeo e aproveita que esse mês está tendo vídeos todos os dias aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus top 5 iluminadores. Vamos lá? Então gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os meus top 5 iluminadores que eu mais gosto, que está ali no meu top mesmo, que eu amo, que eu sempre estou usando e que funcionam, são bonitos e eu indico muito para vocês também. Bem, então vamos lá. Tem um aqui que eu roubei, mas ele é um iluminador cremoso, mas vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Começando, eu não vou pôr assim uma ordem no que eu mais gosto, vou pegar aleatoriamente, porque eu gosto de todos, sério, é muito difícil de eu não gostar assim. Então vamos lá. O primeiro que eu vou colocar assim no aleatório, tá gente? É esse iluminador aqui do Jeffree Star, que eu adoro ele. Ele vem nessa embalagem enorme, que eu sempre falo, tem essa embalagem bem bonita, bem rosa, ele é gigante, ele é a cor Princess Cut e eu comprei ele no próprio site do Jeffree Star no Brasil, gente. Então, achei bem legal, bem bacana, né? E ele é essa cor aqui, lindíssima. Ele é um rosinha, mas ele não fica assim tão rosa não, tá? Ele fica bem bonito na pele, quando você mistura ali com o blush, fica um blush iluminado bonito, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele é bem macio, bem macio, gente. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Olha isso, ó. Eu acabei de esfregar aqui na minha mão e ele ficou assim, ó, bem espelhado. Bem espelhado. E olha só como ele fica aqui. Que lindo este iluminador. Ele é bem potente. Eu acho ele bem potente, tá? Ele é muito lindo quando se mistura com blush, fica esse rosado aí. Não é tão rosa. E olha que eu esfreguei ele aqui, ó. E ainda tem esse monte aqui no meu dedo. Olha só. Bem lindo este iluminador. Eu gosto mesmo. Uso bastante. Quando eu quero um iluminado Power, é nele que eu vou, porque eu sei que ele não vai me deixar na mão. Então, ele é um iluminador muito lindo e muito potente, tá? Esse aqui do Jeffree Star. E o próximo iluminador é esse aqui da Debalme. E eu adorei conhecer essa marca. Não tinha nada deles. Só tem esse iluminador, na verdade. E gostei bastante. Eu já vi muitas blogueiras falando desse iluminador, que é o Mary Lou, tá? Ele é essa embalagem aqui. Mary Lou. E ele é um champanhe dourado, não sei muito dizer, mas ele fica muito lindo na pele. Parece que quando você passa, parece que você já nasceu com aquele brilho, sabe? Bem lindo. Ele é bem macio. Deixa eu passar aqui, ó. Ele é bem macio. Muito lindo. Olha isso. Deixa eu passar aqui na mão. Passar mais um pouquinho. Pra vocês conseguirem ver o brilho. Olha isso, gente. Dá um brilho, assim, bem molhado. Ele se mistura ali com... Na pele. Parece que já nasceu ali com esse brilho. Fica bem bonito. Bem forte também. E eu adorei. Adorei. Ele super compactinho, assim. Bem legal de levar. Cabe em qualquer necessaire. Então, esse daqui realmente é muito bom. Indico também pra vocês. Outro iluminador que eu gosto bastante. É uma paletinha, né? Que é a Hyper Real Glow da MAC. Essa daqui, gente. Lindíssima essa paleta, né? Ela tá um pouquinho suja. Mas, ó. Essa daqui é a versão... Eu não sei qual versão que é, porque não vem escrito. Mas é a versão mais clara. Porque eu acho que tinha uma outra que era mais dourada ainda, tá? Essa daqui. Hyper Real. Bem lindíssima. Vem com esse espelho. E olha só esse glow. Vem, assim, um mais champanhe, um mais dourado e um outro mais rosado. Olha isso. Agora dá pra ver bem de perto, olha. São lindos esses iluminadores. Muito lindos. E eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eles são bem macios, tá? Esse aqui é o mais dourado. Cadê? Esse aqui é o mais douradinho. Esse aqui é o mais rosado. E esse é o mais champanhe. São lindas essas cores. Deixa eu colocar ele aqui. Ele é bem macio. Bem manteiga, sabe? Deixa eu tirar o Mary Lou daqui. E olha isso. Aqui, ó. Aqui. Bem lindo. São essas três cores que eu acho bem coringas, assim, de iluminador, né? Muito perfeito. Sério. Coloca aqui de pertinho pra vocês verem. Que eles são... Tem uma textura, assim, bem macia. Ó. Bem macia. E bem brilhante. Bem potente. Eu amo esse iluminador, sério. Quando lançou, né? Já tem um tempo que lançou. Já faz um muito tempo. Que é uns dois anos. Uns dois, três anos, por aí. E eu já amei. Porque é uma paleta da MAC, né? E vai durar bastante, né, gente? E dá muito pra usar profissionalmente, né? É uma paleta bem compacta. E tem cores lindas. Que dá pra muitos tipos de cores de pele. Então, essa daqui eu amo, 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 amo. Agora, a outra paleta que eu tenho, que eu sempre mostro também aqui, que eu amo e não poderia não mostrar neste vídeo de iluminadores. Que é este iluminador aqui, deixa eu tirar o pincel. Este iluminador aqui, da Benefit. Este daqui é o Kuki. Olha só. Este iluminador é muito lindo. Muito sucesso. Olha como ele vai mudando ali na luz. Que lindo. E ele é muito macio, gente. Ele é muito macio. Olha só isso. Olha que lindo. Nossa, ele é muito lindo. Sério. Bem de perto aqui, ó. Ele é um iluminador maravilhoso. Deixa eu colocar aqui na mão. Que lindo. Ele não tem, assim, uma cor, né? Ele é meio dourado, meio champanhe, meio... Mas ele é maravilhoso. Eu amo este iluminador. Ele fica um brilho muito lindo. Parece que se mistura ali na pele. E vale muito. Vale muito. É um iluminador maravilhoso. Realmente valeu todo o dinheirinho aqui dessa paleta. Que eu amo também. Agora, outro iluminador que eu descobri aí recentemente, essa marca tem no Brasil, que é bem legal, né? É essa daqui, a Essence. Esse iluminador aqui é o Pure Nude. Pure Nude Highlighter. Olha só. Essa embalagem aqui, eu acho que ele tem sim no Brasil, essa daqui, porque muitas coisas da marca tem já aí, né? Que é bem legal, é uma marca bem baratinha. E esse daqui é a cor 10, Be My Highlight. E ele é bem macio também, a mesma textura dos outros. Tem uma textura manteigada, não sei dizer, gente. Gente, realmente, ele é bem baratinho, ele fica na pele bem bonito, ó. Tá vendo que parece que ele não tem muito brilho, né? Mas quando você passa, muda. Ele fica assim, um brilho sutil, bem pro dia a dia mesmo. Deixa eu tentar mostrar. Ele fica um brilho muito sutil. Ele fica um acetinado, é isso que eu quero dizer. Um acetinado. Olha só. Olha aqui. Tá vendo que não tem aquele brilho, aquela coisa. Deixa eu chegar bem mais perto. Mas ele tem um acetinado e um amanteigado, que deixa ele bonito. E ele fica assim, na mão, no rosto, né? Olha só. Quando ele se mistura com o blush, ele fica maravilhoso. Sério. Quando você vê aqui na embalagem, você não acha que é um iluminador, né? Mas quando você passa ele, fica lindo, fica muito lindo. Fica bem acetinado, bem sutil, bonito, elegante, sabe? E ele é super baratinho. Olha aí. Que lindinho, né? Que lindinho, né? Com blush, assim, pêssego. Fica bem bonito, né? Ele tem esse fundinho, assim. Então, ele é um iluminador que eu gostei muito de conhecer também. Coloquei aqui nos meus top 5 e indico bastante pra vocês. Mas essa marca tem no Brasil e é bem baratinha, né? E agora, o último iluminador, que é esse aqui, gente. É muito legal esse iluminador. E ele parece aquele da Benefit, aquele What's Up, né? Esse daqui é o da Revlon Photo Ready Highlighting Stick, que é a cor Gold Light, tá? Ele vem assim, ó. Ele vem assim. Eu comprei ele no Brasil, esse daqui. Eu lembro que eu comprei, acho que foi na Ikezaki. E vende em todos os lugares por aí. Não tem cheiro? Ele é assim, ó. Um bastãozinho. Bem legal, bem fácil de aplicar. Deixa eu pegar aqui com o dedo limpo. Cremoso. Ele também é um blush, blush não. Um iluminador assim, bem... É... Sutil. Fica bem bonito pra você passar antes da base e depois da base também. Pra parecer que tá saindo de dentro ali da pele. Tá parecendo que é a pele, sabe? Bem iluminada, bem bonita. Então, eu achei ele muito lindo. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Essa cor aqui. E ele deixa a pele bem bonita, com um viço. Eu amo passar esse iluminador aqui quando eu quero uma pele com produtos cremosos. Fica bem bonito. E tem uma outra opção também. Acho que tem um outro que é mais rosado, se eu não me engano. E esse eu amei. Amei conhecer. Esse daqui também tem no Brasil, né? Que legal. Então, foi esse, gente. Os meus iluminadores. Meus top 5 iluminadores, né? Ou top 6. Top 5 iluminadores que eu indico pra vocês. Que eu gosto bastante. E que trabalham muito bem. Que brilham. Que são bonitos ou sutis. Pro dia a dia. Comenta aqui o que você achou. Comenta um iluminador que você gosta. Deixa eu saber qual é a marca. Qual o tipo. E é isso, gente. Obrigada. Acompanha os meus vídeos aqui dos vídeos todos os dias nesse mês. E é isso. Obrigada. Já curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, tchau.